Música Tamo junto pessoal, eu aqui com uma entrega que infelizmente voltou Essa entrega aqui era para São Bento no UNA Que os parentes do Zé Paulo, parentes do Zé Paulo, parentes do Tieta O que a gente fez? A gente pegou umas mudas de cebolinha Mandou para eles lá, a caixa está toda rasgada assim que eu já rasguei ela e tal E o que aconteceu? A encomenda não entregou na casa Ele fica no correio para a pessoa retirar Tem muitas encomendas que eu mando que está acontecendo isso daí Às vezes como é área rural, o correio não chega lá Então você tem que buscar na cidade Muitas vezes o pessoal me ligou, Marcos, não chegou? Aí eu já faço um rastreio, está na agência do correio, dá para você ir buscar Ah Marcos, dá, aí vai lá e busca Sempre eu falo para todo mundo O prazo é 4, 5, 6 dias para chegar para vocês? Não chegou? Me procura, manda mensagem Ô Marcão, a entrega não chegou, o que eu faço? Eu já entro lá, rastreio ela, veja onde está E já passo para vocês, se precisa retirar no correio Ou se vai chegar para vocês aí Então aproveitando né, que a cebolinha a gente ia mandar para ela Ela tem uma doação, foi via Sedex A gente mandou no dia 4 desse mês Hoje já é 24, faz 20 dias que ela estava aqui embalada Foi para São Bento, voltou para cá, chegou em casa ontem Então estou mexendo nela aqui hoje, abri um pouquinho ela Vou mostrar para vocês como ela está Chegou bem debilitada mesmo O que eu vou fazer? Ela está um pouco molhada, talvez até suou dentro da caixa Vou tirar, vou jogar no meu escanteiro ali E amanhã eu vou plantar ela E vou fazer um vídeo para vocês Para mostrar que com 20 dias ela dentro da caixa Vamos ver como ela vai se sair E se ela vai vingar também né, porque tem isso Ó, mandei Se eu não me engano foram 3 massas para lá Aqui ó Foi bastante mudo ó Tá vendo, chegou bem Bem cansadinha mesmo Então vamos lá ver como a gente pode trabalhar com ela Para ver se vai vingar e vai dar certo Vamos lá para o escanteiro Ó, aqui eu tirei ela da caixa Está exatamente do jeito que ela chegou Tá vendo? Chega Uma está até um pouquinho embolorada Aqui Ficou um pouco embolorada a caixa Do jeito que está Isso aqui vai descartar Jogar fora Está o remetente ó São Bento do Una, Pernambuco Deixa ela de cantinho Ó Exatamente o jeito que ela veio Como tem umas que está um pouco embolorada Está vendo aqui ó Essa daqui por exemplo está embolorada O que eu vou fazer? Vou lavar primeiro Então, bora lavar E aí Vamos lá. Vamos lá. Tirei praticamente o lodo delas. Agora vamos jogar para o plantio. Elas lavadinhas ficaram assim. Está vendo o lodo que eu tirei? E aqui é o canteiro que eu vou plantar elas. Tem umas que tem que ficar duas mesmo. Não consigo soltar. Mas o que eu puder soltar, vou ficar soltando. Um fechinho desse aqui, vamos contar as mudas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Um fechinho desse deu dezenove mudinhas. Ela separadinha aqui. Vamos ver, já soltei tudo. Não, tem mais um. Um fechinho desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Deixar aqui agora. Vou rastelar o canteiro para a gente plantar. Olha, soltinha. Olha aqui como ficou. É mais para nivelar mesmo o canteiro, sabe? Para ficar bonito quando plantar. Agora vou pegar o canteiro para a gente plantar. passar o riscador. E aqui a gente planta com o riscador. Nem sei se vou utilizar todo o canteiro, mas já deixa o canteiro todo. riscou Rogério ali com as pombas. Plantou o canteiro, plantou o canteiro, está com medo de comer a semente dele. A bomba aqui é danada para comer a semente de comer a semente de comer a semente do canteiro. A batom é a semente de comer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tô, eu tô, eu tô. E agora eu vou plantando aqui sempre em carreirinha. De cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, igual eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo. Sempre lembrando, né? Ah, Marcos, não vai dar certo. Calma, é um teste. É apenas um teste para ver se vai dar certo, tá bom? Então, está aí nossa cebolinha plantada. Lembrando que é um teste. Vamos ver se vai dar certo. Elas ficaram 20 dias dentro de uma caixa. Foi até São Bento do Uno em Pernambuco e voltou para cá. E aí eu resolvi plantar para a gente testar aqui e mostrar para vocês também para ver se dá certo. Para ver se a cebolinha ficando 20 dias dentro de uma caixa se vai vingar. Às vezes a cebolinha chega para você meio melada e tal. Faz o que eu fiz. Lava, põe aqui, deixa eu pegar um pouquinho de sol, planta e vamos que vamos testar isso daí, tá bom? Porque nós estamos aqui para isso, para mostrar para vocês se funciona ou não. É sempre o que eu falo. Ah, vem aí na sua região se dá certo. Vê, vamos fazer acontecer. Vamos ver se vai dar certo ou não. Antes de começar a criticar ou falar qualquer tipo de coisa, tá bom? Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronosso. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos aqui na roça. Também vou postar também no Instagram aqui também o nosso teste aqui para ver se vai dar certo também. Quem puder lá, acessa o nosso Instagram lá, arroba o agronosso. Instagram.com.br o agronosso. Você vai achar nós lá e vamos acompanhar nosso trabalho aqui na roça. Valeu, gente! Valeu, gente!